Ai, 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 pode experimentar, inimiga! Filha filha da puta! Bora, quebra filha da puta! Sobe, sobe, cima dele, porra! Olha aí, cima dele! Limpei, limpei! Bora, porra! Bora! Limpei! Saiu no mechão! Inscreva-se, está no mechão! Vaz, vaz, vaz! Não Coisa, não paiva! Não caem! Mechão! Pegue o recalque! Vai, gente, queora! Bota, bota, bota! Não pressa, não pressa, não pressa! Ficou, fui! Boa! 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 Mano, que leve! Libera, libera! Bora, bora, bora! Boa! Boa! Bora! Segura! Não, não tomei não! Não tomei não! Não, não tomei não! Vem, 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 vem! Não deixa ele não! Não deixa ele não! Não deixa ele não! Deixa ele não! Vai pra rua! Vai pro lado direito! Do lado esquerdo! Vou pro lado direito! Bora, bora, bora! Bora que eu to limpando! Vai pra rua! Vai pra rua! Vai pra rua! Tá limpado! Bora que eu to limpando! Tem que limitar! Vamos! Eles tão recuando! Eles tão recuando! Tem que pegar a runa! Tem que pegar a runa! Fizeram até a barricada! Tem que pegar a runa aí! Tem que pegar a runa aqui! Pô! Vai! Vai! Tá morrendo! Não dá pra subraça aí! Tem que pegar a runa aí! Vou limitar! Vou limitar! Vou limitar! Vou pro um pouco! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Dá! Proteja! Boa! Limpei! Limpei todo mundo! Boa! Limpei todo mundo! Fica aqui! Fica fácil! É tanados! É tanados! Nessa porra! Não adianta não! Não adianta não! Não congelado! Não congelado! É tanados! Nessa porra! Filha da puta! É isso aí! É tanados! Nessa porra! Filha da puta! Mata esse RG aí! Tanca aí! Tanca aí! Vamos ver se tanda! Tá no buraco! Tá no buraco aí! Largou! Largou! Segura! 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 Segura que eles vão rir! Ó! Mata esse corno! Desculado! 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 Toca no outro! Mata o R20! Não vai pra frente! Toca na R20! Toca na R20! Toca na R20! Toca na R20! Neva! 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 Morreu! Tem mais! Meu Deus cara! Tá botando tu aqui pra completar a def! O outro tá exilando! Matei! 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 Eles tão aqui no canto! Que leio!